Olá, turminha do primeiro ano do Colégio Pomposco. Vamos para mais uma aula de língua portuguesa, capítulo 2, páginas 36 a 38. Vamos aprender essa aula sobre a importância do nome das coisas e conhecer a ordem alfabética. Eu trouxe para vocês o alfabeto. Vamos dar continuidade à leitura das letrinhas? Vamos lá? Vamos na ordem? I de índio, J de jacaré, K de carina, L de leão, M de macaco, N de navio, O de ovelha, P de pato, Q de queijo, R de rato, S de sapo, T de tatu, U de urso, V de vaca, W de Wagner, X de xícara, Y de Yuri e Z de zebra. Essa foi a ordem alfabética apresentada para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da aula sobre a ordem alfabética, a importância dos nomes das coisas e eu quero que você preste bastante atenção na sequência dos exercícios da atividade, porque aí na postura de vocês, vocês vão ter que organizar um tempinho para que os pais de vocês, ou responsáveis, façam a leitura da ordem alfabética do poema Batalhão das Letras. Esse poema é muito divertido e vocês vão gostar muito de estudar. Por favor, complete os exercícios, as questões que foram apresentadas para vocês, sigam em frente respondendo sobre a importância dos nossos dedinhos. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e bons estudos! Legenda Adriana Zanotto